Tem algum carro aí que você gosta por algum motivo em específico? Eu tô gostando do Sandero demais por um motivo. As peças desse carro são muito baratas. Não tão acreditando em mim? Assiste esse vídeo até o final que vai ser meio que um Tony Mac Avalia junto com quanto gasta pra arrumar um Sandero RS. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados assim como eu e vão querer comprar um Sandero. E inclusive esse RS depois de arrumado vai estar à venda entre contato porque o carro vai ficar zero bala. Mas bora lá pro vídeo de hoje e eu vou mostrar pra vocês como eu fiquei impressionado. Se você não viu o vídeo anterior, clica no card aqui em cima porque eu comprei esse carro batido. Colisão dianteira, traseira, farol amarrado aqui com barbante, o outro farol quebrado, a viga amassada. Comprei esse carro batido por ser um RS, que é um carro muito divertido e também pela condição de estar batido. Tanto que eu coloquei ele disponível pra venda antes de arrumar até algumas pessoas entraram em contato, se interessaram. Mas Gui, arruma o carro que eu compro. Então tá bom, vou arrumar o carro. Tá disponível pra venda, ninguém pagou nada ainda, ninguém fechou nada ainda. Então se você quiser, esse carro pode ser seu. Mas bora lá, dá uma olhada nessa avaliação completa desse Sandero RS ano 2015, modelo 2016. Mas vamos lá, vamos pra o que que tá afetado. No vídeo anterior a galera viu, o farol tava amarrado aqui com barbante, bem bonito. Desse lado não dava pra ver, mas ele já tá colado com cola de para-choque. Ó, aquela cola PU que tem lá no Mercado Pintor, que a galera pode comprar com desconto, usando o cupom do Animec. O pessoal usou pra fixar o farol. Farol quebrado os dois lados. Essa viga dianteira, ela é importante pra dar o alinhamento da frente do carro. Ela vai parafusada na ponta das longarinas. E ela além de tá amassada, já tem recuperação. Quando eu fui fazer, se eu não me engano, a vistoria... Ah não, lá no elevador a gente viu que tem até marca de solda aqui, tentaram recuperar ela. Então tá daquele jeito. Essa viga vai ter que ser trocada. Fora isso, os guias do para-choque, dianteiro esquerdo e dianteiro direito, também tão cheio de cola de vidro. Então tem que trocar os dois guias. As rodas tem que reformar, as quatro rodas, tendo que trocar um pneu. O trambulador... Esse carro tá arranhando e antes de eu tirar o câmbio, esse trambulador tá muito estranho. Esse trambulador já não é do RS. Ele já não tem a alavanquinha pra você engatar ré. Você vai puxar tudo pra esquerda e pra frente, ele engata ré. Mesmo sem puxar a alavanquinha, ele tá arranhando todas as marchas. Então tô comprando um trambulador pra ver se resolve o problema, que eu ainda acho que não tem problema de anel sincronizado. É um teste que a gente vai fazer. Na parte traseira, guia do para-choque, ó. Completamente quebrado. O para-choque traseiro tá bem danificado. Então a gente vai fazer a troca do para-choque traseiro. Já tem bastante material. Ele já tá rachado aqui em cima. Então qualquer recuperação que a gente vai fazer, encostou um pouco, ele vai quebrar de novo. Então optei por fazer a troca. O dianteiro dá pra recuperar. Ele tá bem comido embaixo, mas é normal esse carro é baixo. Já tem material, mas a gente consegue fazer um trabalho de recuperação bacana nesse para-choque dianteiro. Então esse não vai ser necessário troca. O painel traseiro tá um pouquinho afundado aqui, mas é só as guias de fixação. É fácil, não tem problema nenhum. O aerofólio tá faltando uma tampa. Também tava com cola de para-choque, ó. Inclusive, dá pra pegar até o código da tampa por aqui. Porque quando o cara aplicou, o número transferiu pra cola. Tem o código, ó. Essa tampinha do aerofólio dá pra gente comprar ela separado. O aerofólio em si é barato. Mas a gente consegue comprar tampinha separado e vai ficar mais barato ainda. Do lado de cá tem esse ralado na lateral. Então vai pintar a lateral e vai acabar alongando na porta traseira direita. E tem o piscar do retrovisor quebrado. Além do capô estar amassado também. E o paralama também por conta da batida. Ah, tem até um pouco do lateral de janteiro interna direita. Também tá danificada. Fora a revisão de mecânica que a gente vai fazer no carro antes de fazer a venda, né. Todo carro que a gente coloca no guia de compra da Tonimex. São carros que ou a gente compra em estado muito bom. Ou se tiver qualquer avaria, a gente faz tudo. Tudo. Qualquer detalhe que tem que fazer no carro. E esse tá entrando no guia de compra. Então, além disso tudo, a gente vai fazer uma revisão completa de mecânica. Mas vai ser pra um próximo conteúdo. Agora, pasmem com os valores de peça. É essa hora que vocês estavam esperando chegar no vídeo. Porque os valores de peça desse carro, não dá pra acreditar. As peças do Renault Sandero são muito baratas. Ô, editor, isso vira um corte pra colocar no News, hein. As peças do Renault Sandero são muito baratas. Qualquer outro carro, o orçamento ia ficar, meu, o dobro. Talvez o triplo do preço. Porque os valores de peça desse carro, vocês vão ver junto comigo. Os faróis. Eu só tinha visto, na verdade, o farol direito. O esquerdo, eu fiz o orçamento antes de desmontar. Então, não sabia que tava quebrado. O farol direito, original, R$1.054. Os guias do para-choque dianteiro, R$64 de um lado, R$57 do outro lado. A viga. A viga do para-choque dianteiro. Galera, isso daqui é tudo valor de peça nova e original, tá? Utilizei o sistema Cilia de orçamentação. E no padrão de mão de obra normal que a gente utiliza aqui, que é de R$110 a hora. Então, orçamento feito pelo sistema. Tá aqui com os meus dados tudo, porque sou eu que vou pagar essa conta, né? Valor da viga dianteira, R$772,11. Se você pegar, meu, de Fiesta, de Kwid, eu não sei. MQB também é barata a plataforma. Tô vendo um Virtus ali. Mas, geralmente, a viga é uma peça estrutural e não é uma peça barata. É fácil uma viga custar R$1.000, R$2.000, R$3.000. É muito fácil. Quando eu pego os carros que tem viga de alumínio, então, ela custa muito mais caro. Aqui, ela custa R$772,00. O para-choque traseiro do carro, lembrando que não é um Sandero normal, é um Sandero RS. Ou seja, é um Sandero esportivo. O para-choque traseiro desse carro, novo e original, custa R$1.374,00. Nada muito caro pra um carro de R$52.000, R$16,00, né? Não tem mais zero. Mas, se tivesse zero, quanto custava um Sandero zero? Então, as peças são baratas. Um pneu, como é Pneu Store, como é os pneus Itaros, eu vi lá no site, está R$329,00. Reforma do jogo de rodas, é um trabalho que a gente faz aqui também. É um parceiro que faz pra gente, mas a gente vende esse trabalho aqui. Não adianta só você pegar, ah, vou pintar a roda. A roda tá com um ralado de guia, vou tirar e vou pintar. Não. Roda é item de segurança. Se tiver trinca, se tiver solda, é um perigo. Então, não façam pintura de roda. Procure algum lugar que faça reforma, restauração de roda. E eu vou mostrar em um vídeo pra vocês como deve ser feito. Conforme for, eu pego as rodas desse carro mesmo e eu faço o passo a passo mostrando. Se vocês quiserem, comenta aí. Gui, eu quero um vídeo desse. Comenta aí que eu vou acompanhar o passo a passo. Desde remover toda a pintura da roda, fazer um jateamento com limada de ferro, fazer uma pintura eletrostática. Antes, perdão, coloca no torno, verifica empenamento, verifica amassada, verifica tudo. Depois faz uma pintura eletrostática, depois faz a pintura. Quer dizer, a pintura é o acabamento final. Mas se a roda estiver danificada, amassada, trincada, é melhor você fazer a troca da roda. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando e mostrando tudo pra vocês. O aerofólio, ó. O aerofólio não é a tampinha. É o aerofólio da tampa traseira do RS. Tem um valor de R$484,00. R$484,00 um aerofólio. Você pode pegar o aerofólio de qualquer carro, de qualquer tampa, de qualquer coisa, que não vai ter esse preço. É barato pra caramba. O trambulador, que daí é o conjunto completo, vem a alavanca, os cabos e tudo. Tem um valor um pouquinho mais alto, também não é muito caro. R$1.049,00. Aí temos pra recuperar. Caixa de roda dianteira direita, capô, painel dianteiro, para-choque dianteiro, para-lama dianteiro direito e a pintura do para-choque traseiro, as peças de itens de troca. O valor total do orçamento, pouco mais de R$11.000,00. Eu não vou gastar isso. Eu tô fazendo um orçamento com peça nova e original. Eu vou sim trocar tudo que precisa trocar por peças originais, porém eu vou pesquisar onde eu encontro. Existem empresas idôneas que vendem peças, assim como Eco Peças Vila Ema, onde a gente comprou o teto lá da Forrester, por exemplo, são peças que têm origem. Então jamais eu vou comprar alguma peça sem nota fiscal ou algum problema assim para colocar dentro da minha empresa. Por isso que eu não aceito muitas vezes o fornecimento de peças do cliente, que ele vai querer comprar em qualquer lugar que for mais barato, que se dane a procedência. Mas a procedência é muito importante. Não quero alimentar um mercado o qual eu não quero sofrer com isso, se é que vocês me entenderam. Então, esse valor de orçamento vai reduzir, é claro. Eu vou... Ó, vamos lá. Tá dando quase... Coloca R$12.000,00. Vou fazer uma conta aqui. Acho que eu vou gastar por volta de uns... De 6 a 8. De 6 a 8. A mão de obra é a mesma. A mão de obra... Esse carro é meu, pessoa física, tá? Esse carro não é da empresa. Então eu pago também para a empresa para fazer o reparo. Não é justo. Ah, Gui, mas você é o dono da empresa, mas o que a empresa tem a ver com uma particularidade minha? Faz parte até da questão administrativa da empresa não misturar o particular, o CPF com o CNPJ. E outra, a empresa não é só minha. Então, sim, eu pago a mão de obra para reparar meus carros. Até porque o pessoal também tem a questão de produtividade, né? Tem que ter isso lançado. Então a mão de obra que tá dando nesse caso aqui, se eu não me engano, com uns R$4.000,00 o valor total de mão de obra. Ainda tem o alinhamento e balanceamento, tem a troca de pneu, serviço de borracheiro. Tá dando por volta de R$4.000,00. Esse valor, Guilherme, pessoa física, paga para a Tonimec, pessoa jurídica. Isso não muda. O valor de peça que eu consigo economizar, porque daí não vai ter custo em cima disso, né? Eu não vou ter um custo fiscal em cima de uma peça que eu posso comprar até no meu nome, pessoa física. Aí, ok, não tem problema. Então, por volta de R$6.000,00, talvez R$8.000,00, acredito que é o valor que eu vou gastar para reparar esse carro. Mas, sinceramente, eu achei um valor baixo. Quando eu vi a quantidade de peça, eu falei, meu, o para-choque do Sandero RS, tipo, deve ser caro. Falei, meu, será que vende essa tampinha? Eu encontrei no Mercado Livre essa tampinha, tá? Já paguei R$62,00. Só a tampa. Então, mesmo o aerofólio sendo barato, eu consegui comprar a tampa. Só aí, eu já economizei quase R$400,00. Só aí. Agora, coloco um para-choque traseiro usado. Ou, se tiver um paralelo que dê um bom alinhamento, eu acho que o paralelo não vai ter a moldura, o spoiler, né? Ah, é separado. Aí, tá vendo? Consigo até comprar o para-choque paralelo. Se der um bom alinhamento, não tem problema nenhum. O spoiler aqui, o central da placa, o spoiler é um item separado. E eu posso colocar sem problema nenhum, desde que não prejudique a qualidade final dos reparos do carro. Não quero jamais colocar alguma coisa. Ah, ficou meio torto, mais ou menos, é pra venda, é assim. Não. Jamais vocês vão encontrar um carro meu ou que eu esteja vendendo que eu vou colocar alguma meia boca só pra enganar. Não. Se der um alinhamento legal, ok. Quanto é um para-choque paralelo do Sandero? Não pesquisei. Por volta de uns R$500,00, mais ou menos isso. Vou dar uma pesquisada. Inclusive, também tem pra vender na loja mecânica. A loja mecânica também vende os para-choques, se não me engano, da DTS. E vocês podem comprar também na loja mecânica utilizando o cupom. Tá aqui embaixo na descrição, porque na verdade é um cupom por CPF, por mês. O cupom muda na loja mecânica, mas além de ter toda a gama de insumos, de ferramentas, equipamentos, tem também vários outros itens de para-choques que eles têm também. Eu vou pesquisar e talvez eu compro lá. É isso. Se eu gastar... Eu tava vendendo o carro por R$45,00 batido, ou por R$52,00 ele arrumado. Ele custou pra mim R$40,00, esse carro. Do jeito que tá, eu paguei nele R$40,00 mil reais. Vou gastar aí mais R$6,00, R$8,00 mil reais. Coloca aí R$46,00. R$46,00 pra vender por R$52,00. Eu tô ganhando mais de 10% do valor investido. Ou seja, em um período curto, em um mês. Ou seja, que investimento você faz pra você ter um retorno financeiro de 10% em 30 dias? Sendo alguma coisa lícita, eu acredito que nada. E aqui é 100% lícito. Então, muitas vezes, vale a pena você comprar um carro batido pra arrumar. E ainda, além de arrumar, eu tô mostrando tudo. Ou seja, a pessoa que comprar esse carro pode ter plena confiança. Porque ele tá acompanhando tudo. Ele não tá comprando um carro enganado. E aí, o carro é zero? O único dono? O único dono? O único dono? O único dono? Tá aqui. Isso daqui é pra provar que o carro foi batido, que o carro tem colisão. E que vai reparar. E que vai ficar bem feito. Gostou? Manda ver no curtir, nos comentários, no compartilhar. Porque aqui na Tonimeca, a gente mostra exatamente tudo como é. Esse carro eu comprei de uma pessoa física também. Tô rolando um outro conteúdo no canal a respeito de uma Compass. Que daí sim, o cliente comprou no leilão. E conforme for, se o pessoal gostar desse tipo de conteúdo, passando esse daqui, eu vou no leilão comprar um carro. Aí eu vou mostrar o passo a passo. Será que dá pra ganhar dinheiro? Será que é enganação? Será que é lenda? Eu, sinceramente, não sei. Eu nunca comprei carro de leilão batido pra arrumar. Mas conforme for, se vocês gostarem, se vocês quiserem, a voz do povo, a voz do Deus, é só comentar aí que eu vou atrás desse conteúdo pra vocês. Tá bom? Então, grande abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau.